Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito nos últimos dias, que é o meus aplicativos Então eu vim aqui mostrar todos os meus aplicativos e eu tenho muito aplicativo, tipo, muito mesmo, vocês não tem noção Eu não sei nem como meu celular aguenta tanto aplicativo, mas ele aguenta porque meu celular é forte, é igual eu, entendeu? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Já não se esqueça de deixar o seu like aí no começo do vídeo E eu vim aqui propor uma coisa pra vocês Eu quero que vocês vão lá no meu Instagram e comentem a hashtag vindo do YouTube Que hoje mesmo, hoje mesmo, depois que esse vídeo for postado, eu vou estar stalkeando todas as pessoas que comentarem na minha última foto Hashtag vindo do YouTube, tá bom? E se eu gostar muito do seu vídeo, eu vou te seguir Então, gente, não se esqueça de ir lá no meu Instagram, me seguir e comentar a hashtag vindo do YouTube Ok? Combinado? Posso confiar em vocês? Sim, né? Então, gente, pra quem não sabe, eu comprei um celular novo, que o meu outro celular quebrou E eu comprei um Moto G5S Pra quem não viu o meu vídeo mostrando meu celular novo, tem aqui no canal, tá? Eu acho que é uns três vídeos antes, depois desse, antes desse, né, querida? Antes desse, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o meu celular, é só ir lá procurar o vídeozinho e assistir, tá bom? Então é isso e bora lá pro vídeo Gente, eu vou mostrar meus aplicativos, né? E meus aplicativos ficam no início da tela, que são meus vícios, que são isso aqui, né? Então vamos lá, começar Primeira coisa que eu mais uso é o Instagram, gente Então, se vocês não me seguem, já segue lá no Instagram, tá bom, ó 8.501, eu quero chegar a 10.000 logo Então vão lá, ó, tem várias fotos legais, ó Tem várias fotos que tem como vocês se inspirarem Então se você não segue, já vai e segue, tá bom, gente? Porque eu sou linda, maravilhosa Enfim, tá? Então meu primeiro aplicativo é o Instagram O segundo aplicativo é o Partiu SBC Que eu uso pra pegar ônibus, tá, gente? Porque a gente é pobre, a gente anda de ônibus Porque a gente não tem carro nem moto, né? Nem avião Então a gente anda de ônibus mesmo Depois é o Netflix, tá bom, gente? Netflix, amorzinho, que eu amo Netflix Opa, querida E a série que eu estou assistindo no momento é Teen Wolf Tá bom? Essa série é maravilhosa Já estou acabando Maravilhosa E não me conspõe, senão eu mato a outra O quarto aplicativo é o YouTube, né? Que eu uso bastante, que é meu amorzinho da vida Próximo é o Musical.ly, tá, gente? Então se vocês não me seguem, já corre lá e me segue, tá bom, gente? Porque, ó, tem 1.278 seguidores, tá? Então vão lá, gente, me sigam, tá? Tem vários Musical.ly legal Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Um que ficou famosinho Esse daqui, ó, gente O meu Musical.ly que fez eu crescer um pouco no Musical.ly Foi esse daqui, ó Então, gente Se vocês não me seguem, corre lá e me segue no Musical Pra fazer eu crescer mais um pouquinho lá, tá bom? Então vamos lá O próximo aplicativo é o As Screen Que é o que eu uso pra gravar a tela do celular Muitas pessoas me perguntam Que aplicativo que eu uso pra gravar a tela do meu celular E é esse aplicativo, tá, gente? Esse daqui, ó É o que eu uso pra gravar a tela do celular Esse meu ambator eu já indiquei No vídeo de indicando aplicativos Que é como você rastrear sua compra Tipo, você comprar algumas coisas do site da China Ou daqui do Brasil mesmo E coloca o código de rastreamento E por aqui você acompanha todo o processo Da sua entrega até a sua casa Esse daqui também eu já indiquei pra vocês Que é o Snap Snap Sheed Sei lá, Snap Sheed Eu chamo de qualquer jeito, tá? Entendeu? Que eu uso pra clarear as fotos Que eu também já indiquei aqui no canal, gente Ele é maravilhoso Ele, nossa Ele dá uma mudada na sua foto Vocês não tem nem noção Esse daqui é o Pato Laser Que eu faço as fotos ficarem em PNG, tá? Eu também já indiquei aqui no canal Esse é o Pixel Lab Que eu uso pra... Pra que que eu uso, gente? Eu esqueci Vamos lá Vamos mostrar Que eu esqueci Pra que serve Ah, tá Eu uso ele pra colocar borda Tipo, eu faço a foto em PNG E coloco aquela borda ao redor, sabe? Pra colocar na miniatura Fica lindo e maravilhoso Amo É o meu message, tá, gente? Do Facebook Que eu não uso muito Porque eu não gosto muito de conversar pelo Face Aí aqui é a rádio Que eu escuto bastante, tá? Eu gosto muito da rádio Esse aqui é o SnapTube, gente Onde que eu uso pra baixar minhas músicas e vídeos E... Winscreen Também já indiquei aqui no canal Maravilhoso esse aplicativo Esse aqui é o KineMaster, tá bom, gente? Onde que eu edito meus vídeos E se vocês querem editar vídeos pelo celular Baixa esse aplicativo Eu super recomendo ele Tá bom? E... Ele é semelhante de vídeo Já tem vídeo aqui no canal Com o link dele Aqui é meu e-mail Que eu uso bastante também Eu já deixo aqui Porque é bem rapidinho, gente Porque aqui nos vícios Eu já aperto aqui E pá Já coloco e já vai Esse aqui é o Uber, né? Porque é nosso... Nosso meio de... De transporte, né? Porque a gente é pobre Aqui é o PicsArt, gente É, eu já falei em alguns vídeos Que eu odeio esse aplicativo Só que eu baixei ele Porque tinha acontecido um probleminha Com o meu FonteOver Que é onde que eu faço as miniaturas Só que aí Um seguidor maravilhoso Muito beijo pra você Amo você Falou que era só eu baixar do Google Né? Porque ele não tem mais na Play Store Aí eu falei Peguei e baixei ele Esse aplicativo eu uso Pra colocar as fontes Nas miniaturas Muitas pessoas também me perguntam É, de onde que eu tiro as minhas fontes É do FonteOver, tá? Isso aqui é o Wish Que eu uso pra comprar Algumas coisinhas da China Baratinhas, tá? É um aplicativo Que vende várias coisas É tipo um mercado livre Só que internacional Isso aqui é o Vismato Que eu não vou falar muito sobre ele Que vai sair vídeo no canal Sobre ele, tá bom? Então, gente Meus aplicativos Que eu mais uso É o que eu mais uso Fica aqui no Vício Aí aqui vem minha Play Música Né? Que eu não digo Escuta música Meu Facebook Tá? Se vocês quiserem me seguir lá no Face Pode me seguir O Face tá lotado Então não tem como aceitar a solitação Tá bom, gente? Então, ó Meu Facebook Meu Face é esse Oficial, tá bom? Oficial original Meu Facebook Então, se vocês quiserem seguir Seguem lá, tá bom? Porque eu super Nossa, gente Ai, eu dou risada de tudo Entendeu? Porque a gente é dessas Ó, passo fotinhas Tá bom? Só pra vocês verem Aqui são minhas best friends Olha que linda maravilhosa Essa menina Ai, que linda, linda Aí aqui vem meu WhatsApp Que eu não vou abrir Porque sempre que eu abro meu WhatsApp Meu número é vazado O número de alguém É o vaso número de alguém Eu cago com a vida de alguém Aí aqui é Pra ligação Play Stories Que eu uso bastante O Google Que já fica aqui, ó Nessa parte aqui Porque eu Gente, eu sou viciada Quem me conhece Sabe o quanto que eu sou viciada Nessa bosta Isso aqui, ó Pra ficar vendo Os seus inscritos Em tempo real Amo Aqui vem as fotos Aqui também é Deixo na tela Porque é bem rápido Aí aqui em cima Tem as fotos Tem, é Como é o nome disso, gente? Calculadora Configuração Calendário Que são as coisas Que eu mais uso também daqui Aí vem ajuda dispositiva App box Apresentações Aí vem o aplicativo Já mostrei Calculadora Câmera Configuração Contato Documento Downloads Duas que eu não sei Pra que serve Facebook Ferramentas Font over Fotos E-mail Google Instagram Kinemaster Esse aqui que eu não sei O Maps As mensagens Mensagem Moto Mumu Mua 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 Clique Notificação Esse aqui são os meus aplicativos Que eu já mostrei pra vocês No começo da tela Que são esses daqui Que são meus vistos Que são os aplicativos Que eu mais uso E eu coloco ele aqui Pra facilitar a minha vida Sabe? Então é isso, gente Meus aplicativos São esses Tá bom? Então tá aí esse vídeo Que vocês tanto me pedem Manas e manas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Porque, gente Se vocês pediram muito esse vídeo Então não se esqueçam do like, tá? Não se esqueçam do like Porque é muito importante pra mim E também comenta aqui embaixo Se vocês já conhecem Todos esses aplicativos que eu tenho Se vocês vão baixar Se vocês tiveram alguma dúvida Sobre o aplicativo Que quer baixar E quiser link Eu deixo em qualquer vídeo Ok? Então, gente É só me ir lá no Instagram E perguntar também Que eu passo por lá Pelo Instagram também Tá bom? Então é isso, tá? Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Seuscritos Tchau